Oi pessoal, deixa seu joinha, aqui é Isa Sol, compartilha esse vídeo. A gente já mostrou esse vídeo, quer dizer, esse parque, esses dias. Acho que foi o meu último vídeo, se não me engano. Aí resolvemos voltar aqui quando não tem ninguém, no meio da semana, depois do feriado que foi ontem, e andar direitinho aqui no parque. Gente, ó, aqui são os buraquinhos, já já começa, tá? Acho que tem que ligar, alguém liga ali. Aqui é um, eu não sei o que é isso, é um refrescador de quem estiver caminhando, né? É uma fonte, mas é refrescante. Aí vamos passar por esse pergolado? Gente, olha que legal! Adoro pergolados! Amo pergolados, olha que pergolado lindo! lindo! Meio da praça. Muito lindo, né? Eu acho lindo! Olha que pôr do sol lindo! Olha que volto pergolado, aquelas árvores. Mas eu quero chegar aqui no parquinho, ó. Eu quero mostrar o parque. É depois de uma chuva, tá vendo aqui? Balanço. As crianças ficam balançando aqui. Olha que delícia! Todo molhado. Todo molhado. É de madeira aqui. Você lembra, filha? Eu tinha medo de deixar você escorregar nesses escorregadores. Você lembra que você escorregava? Alguma vez já escorregou? Olha o outro balanço. Olha o outro balanço. Eu acho tudo isso perigoso pra criança, né? Seja a idade que for. Olha aqui que legal! Desenho! O pessoal pode andar de carrinho, aprender bastante coisa. Vamos continuar. Olha, ia dar uma aula aqui de detrás. Na boa, né? Os meus aluninhos. É, porque eu ensinava também como que eles andavam na rua. Porque no interior é muito assim, fácil, né? Das crianças andarem todas no meio da rua sem medo de carro. Aí eu ensino o que que é da seta. O que é seta no meio. É muito útil esses desenhos no chão. Aqui também é um espaço bom pra brincadeiras, né? Brincar de coelhinho que sai da toca. E é bem longe, né? Do coelhinho sair da toca. E aqui é o outro lado. Não faz. Não faz propaganda da padaria América aqui. Não vai fazer. Senão eles não vão nos patrocinar. É a padaria que eu compro pão de queijo. Adoro pão de queijo. É tão fácil fazer, né? Olha, ali já tem trânsito. Vamos passear. E a outra ponta do parque, né? A gente tá fazendo no outro vídeo, a gente fez do outro lado. Tira a massa. Do outro vídeo que minha mãe postou, a gente fez lá. A outra ponta. A outra ponta. Agora a gente tá vindo pra cá porque hoje tem menos gente. Dá pra jogar xadrez aqui? Ah, não dá. Não tem oito. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mas acho que a intenção era colocar, né? Era uma boa intenção, mas não deu certo. O tabuleiro não deu certo. Teria que diminuir. Olha que pergolado lindo. Gente, eu amo esses pergolados daqui. E aí pode ver que a gente tá fazendo caminhada. E tem boa distância social nesse horário. Mas já, já não vai ter. Todo mundo chega do trabalho. Olha os cachorrinhos lá dos prédios. Já estão todos com saudades do parque. Mas ficam latindo. Eu quero ir. Eu quero passear. Eu quero passear. Olha ali, ó. Estamos chegando perto disso. Já chegaram as crianças. Aqui é o parquinho da terceira idade. Esse é meu parquinho, gente. Aqui eu vou aparecer um pouquinho. Esse aqui é meu parquinho. Aqui, ó. Aqui é meu parquinho. Tira uma foto, gente. Eu estou no meu parquinho. Barquinho da terceira idade. Aqui que eu brinco, ó. Estou balançando aqui as perninhas. Pra lá e pra cá. Fazendo exercício. Tá com preguiça de ficar andando, então? O parquinho da terceira idade é gostoso. Brinco e homem. Eu gosto do meu parquinho. Aqui. Aqui eu brinco de dirigir. Aqui eu brinco de motorista, ó. Aqui eu fico brincando de... Motorista. Aqui eu fico brincando que eu tenho uma motoca. Nossa, meu Deus. Eu fico que eu tenho uma motoca. E... Sento na motoca aqui. Eu não vou sentar agora, não. Aqui tem... Aqui tem pra cada tipo de... Tá explicando pra que serve. É tudo... Na verdade... Movimentos sem exageros. Movimentos assim... Bem light. Pra... Pessoal da minha idade. Né? Terceira, sei lá... Só não é pra criança, né? Eu fico mais tente. Só não é pra criança. Geralmente é o que mais tente. Porque criança queba. Não sei o que criança faz. Criança queba meu parquinho. Eu vou fazer um apelo, ó. Eu sou criança da terceira idade. Criançada. Não vem queba meu brinquedo aqui. Senão eu fico baba. Aqui é pra cadeirante essa. Aquela ali é pra cadeirante também. Olha lá. Quebrou. Quebrado, né? Ah, o que eu mais gosto. Esse aqui. De cintura, ó. Esse aqui que afina a cintura, gente. Olha que delícia. Bota pra lá e pra cá. Assim, ó. Rebola. Rebola lá pra lá. Rebola lá pra lá. Rebola lá pra cá. Essa eu mais gosto. Tá balançando aqui. Não tem balanço pra terceira idade. Aí a gente fica balançando. Ah, trago água e álcool, tá? Pra limpar. Pra limpar a mão depois. É, geralmente sou eu que tenho que ficar espirrando. Não precisa falar. Ela que traz, tá? Ela que traz, tá? Ela que traz. Ela que traz. Ela que traz. Ela que traz. Mas eu gosto de ficar aqui. Balançando. Que é uma delícia. Gente, tá? Tá uma delícia. Mas a gente precisa ir lá no parquinho dos... Dos pets. Do ser humaninho sem ser ser humaninho. Vamos no outro ser humaninho. Tá mais bonitinho. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Olha os parquinhos que eu mais gosto de ficar. Só que ainda não chegou nenhum bonitinho aqui na creche das crianças. Olha o que bonito. Vocês poderiam ir pela grama? Poderia, né? Poderia. Poderia. Mas não é correto. Mas... Poderia. Olha que bonitinho. Aqui é o parque dos bonitinhos da creche das crianças. vamos entrar? pode entrar pode, só pra entrar pra filmar lá dentro ah, tá trancado ainda ah não, tá aberto ah não, ele tá aberto ele só fechou com um negocinho ó, aí você entra viu porque que tava lá parecia que tava trancado que legal ó, o ser humano estraga as coisas ó, consertamos consertamos aí aqui é outro portãozinho pra os cachorros não fugirem senão senão que não né gente, será que o bichinho pula aqui? ó, é tudo pros bichinhos brincarem ó aí já começa a latir eles começam a latir tá lá, tá no meu partinho né olha que legal ó dá pra fazer exercício com eles assim, cada um desse ó o passarinho o passarinho pensa que é dona daqui também ó o passarinho brigando tá ali ali naquele bando tá lá reclamando cadê o corpo que não veio ainda esse passarinho ali vai ficar legal aproveitar e mostrar tudo antes que os pets chegam depois que os pets chegarem os donos não gostam que a gente fica filmando eles tem que pedir autorização assim como para a criança tem que pedir para os donos dos pets é e a gente não tem pet pode ficar aqui dentro mas a gente vai ter aqui ó tem o lixinho um cachinho e a régua é tudo o pessoal do condomínio aqui de perto que mantém isso aqui a prefeitura ajudou mas quem mantém são as pessoas mesmo as comunidades olha lá eles brigando brincando né será que estão brigando com os meus morados? e aí se você chegar lá perto eles vão ah não sou esperto ele sabe que a gente tá pra fora vocês estão com sede meus bebês? estão com sede né? e aí 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 e aí